Olá, empreendedoras, tudo bem com você? O meu nome é Jússia Lourenço Cordeiro, pra mim quem não me conhece, e esse quadro é o Empreendedora Ácida. Então, roda a vinheta que tem muita coisa pra falar aqui sobre um tema que é valor do produto, valor do serviço que você vende. Você aí deve estar se perguntando por que Empreendedora Ácida. Por que eu vou ficar ácida nesse quadro? Eu vou falar justamente de coisas que eu não concordo, de coisas que eu fico assim, possessa, e que eu acho que é importante você saber. Afinal de contas, o mundo não é feito só de coisas bonitinhas. A gente precisa ouvir umas verdades pra que a gente possa tomar uma atitude. E é esse quadro, é o Empreendedora Ácida. Então acompanhem que vocês vão gostar. Quando a gente vende um produto, a gente tá num momento e no ato de vender o produto, de oferecer o produto pro cliente, e o cliente vem e começa a colocar, tá? A pessoa, né? A lead, né? Nem vamos falar cliente, porque a lead, ela vem e começa a colocar ali pra você a seguinte situação. Ai, me diz uma coisa, esse teu produto aqui, porque eu tava vendo na outra loja, o preço do produto tá bem mais abaixo do que o seu produto. Aí vem a vendedora ou o vendedor e fala, Ai, eu vou ver o que eu posso fazer. Gente, me dá no nervo isso. Se eu falei que no outro tava mais barato, e ela falou que eu vou ver o que eu posso fazer, é porque ela não tem certeza, porque há possibilidades de ela fazer mais barato. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, ela vai desmerecer o teu produto. Opa, mas essa outra empresa aqui, ela tem propaganda na TV, tem propaganda nas redes sociais e tal, e já é mais conhecida, tá mais tempo no mercado. E por que ela tá querendo cobrar mais caro de mim? Ou seja, você acabou de dizer que o seu produto é inferior ao concorrente. O que que você precisa fazer? Né, Júcia, mas tá, ela tá me comparando com o outro ali, o outro tem muito mais bagagem que eu, faz comercial e tal, o que que eu preciso fazer? Seja sincera. Fala, olha, o meu produto é um produto feito artesanalmente, com produtos de qualidade, e aí aproveita pra falar de todas as features que são características, todas as features do seu produto. O que mais ele tem é 100% algodão. Na hora que lava, não sai a estampa. Outro ponto importante a ser tratado aqui nesse vídeo é a questão de privilégio. Privilégio que você dá porque você não viu escapatória no atendimento a um cliente. porque você não conseguiu dar a resposta, não conseguiu falar o não. A pessoa vem e fala ali sobre que ela precisa do desconto, porque ela viu o preço mais barato, porque ela viu o mesmo produto como o preço mais barato, porque ela viu o serviço com o preço mais barato, e aí você não conseguiu e disse que ia ver alguma forma pra ela de atendê-la. Você não concorda comigo que é totalmente injusto com aquela pessoa que viu o teu produto, soube do teu serviço através das redes sociais e toda a divulgação que você fez, e todo o trabalho que você fez, porque a gente sabe que gravar stories todo dia não é fácil de fazer, manter a sua rede social ativa, de manter o seu site bonito, de pagar a sua agência ou o seu designer, todo esse investimento que você fez, enfim. Aí veio uma pessoa, não questionou, simplesmente foi lá no seu site e comprou o produto, sem nenhum privilégio, e recebeu o produto, ficou satisfeita, beleza, e ainda fez lá um vídeo do unboxing, tipo, falando, elogiando o seu produto. E daí pra essa pessoa que entrou em contato ali pelo seu chat e começou a te bombardear, bombardear ali, dizendo que, ah, porque o fulano vende mais barato, porque o ciclano faz isso pra você, porque o outro não cobra frete, aí você vem e fala pra ele que, ok, eu vou te dar desconto, eu não vou, eu não vou cobrar frete de você, então, então eu vou pegar e vou fazer aqui um desconto. E essa pessoa que não questionou, que comprou, produto e pagou, gente, você tá dando privilégio pra uma pessoa e pra outra você tá, você tá sendo injusto, você não parou pra pensar que isso é injustiça? É outra coisa que eu abomino, é injustiça. Aí você fala assim, não, mas eu fui bom com ele, eu fiz uma, gente, a tua empresa é uma instituição de caridade? a tua empresa é obrigada a ficar cedendo ao vitimismo de certos consumidores? tá aí pra você pensar. Então, nada de privilégios, vamos fazer a venda pra todos de forma igual, isso é o certo. Chega ao cúmulo, gente, ao cúmulo das pessoas tirarem o valor do produto, tirarem o lucro do seu produto pra vender. E aí, o que acontece? O que acontece com um monte de empreendedores, aqui não só falando de empreendedoras, mas de empreendedores que falem, né, vão à falência, porque não tem como, você tem impostos a pagar. Se você quiser levar a sua empresa de uma forma séria, você precisa pagar os seus impostos. Então, é injusto valores dos impostos do Brasil, é, né, é injusto. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer a coisa da forma correta, senão a gente vai entrar numa linha que eu nem vou chegar a falar aqui, né, do jeitinho brasileiro, dessa coisa da corrupção. Você acha justo com você, com tudo que você faz, deixar, às vezes, abrir mão de momentos com o seu filho, com a sua filha, de abrir mão de momentos com o seu marido, com coisas que você tem vontade de fazer, leitura de um livro, assistir um filme, pra, né, você abriu a mão disso pra trabalhar e o que acontece é que você acaba sendo, é, pressionado pelo, pelo teu próprio lead, né, pela própria pessoa que veio procurar o teu serviço ou produto, você se sente na parede e não consegue dizer não fazendo com que o teu produto na cabeça dele, né, porque ele vai pensar, ah, o produto não é tão bom assim, porque senão ele não abriria mão do custo, você quer fazer o bem e ainda acaba levando. Eu conheço tantas empreendedoras que fazem roupa, por exemplo, né, fazem blusinhas, na área de confecção, aí elas põem todo o amor, todo o carinho, utilizam produtos de qualidade, tecido de qualidade, linha de qualidade, na hora de fazer os arremates, é tudo muito perfeito, né, fazem uma curadoria do produto e daí você põe isso tudo por água abaixo. Tô usando aqui a área da confecção, mas isso serve pra tudo, inclusive pra serviço. Vamos pra área de tecnologia, a minha plataforma de marketplace, ela tem muita inteligência, envolvida, muito estudo envolvido, eu não posso falar pelas outras, mas o preço que eu coloquei no meu serviço é justo porque tem toda uma série de pessoas envolvidas, de estudo envolvido, de tempo envolvido e eu fiz o preço baseado nisso e não no concorrente. Na hora de vender o seu produto, anota lá todos os pontos positivos desse produto que esquece da concorrência. Sobre a concorrência você não vai saber dizer, a não ser que você faça um benchmarking dentro dessa empresa, que é ir lá e verificar todo o processo de produção dessa empresa pra você poder falar por eles. Mas isso você tem que passar pro seu consumidor. Olha, eu não posso dizer porque o preço dele é menor, mas o que eu posso dizer é que o meu preço é justo porque tem isso e isso e isso e isso envolvidos. Porque a qualidade do meu produto é uma qualidade superior que você talvez não encontre no mercado. Uau! Quando você tem essa coragem, porque tem muitos vendedores que não tem essa coragem, gente, de dizer o não, entendeu? O não. Eu posso, você pode me dar um desconto? Né? Você pode me dar um desconto? Você não tem aquela, você tem aquele receio, ai meu Deus, eu vou dizer que não posso, ela não vai comprar. Gente, ela não vai comprar de qualquer jeito. Se ela tiver fim de comprar, ela vai comprar. Entendeu? Isso tá baseado no todo o trabalho que você faz de redes sociais. Se você criou desejo pelas redes sociais, pelo teu site, por tudo que você criou, a sua volta. Se você despertou desejo, essa pessoa vai comprar, mas ela vai tentar dar o jeitinho dela de pechinchar. E eu digo que aí o que acontece? Muitas empresas cedem. E você cedeu um pouquinho, aquela pessoa já fica, né? Tipo, ah, ela cedeu, é porque o produto dela assim não é tão bom, ela tá desesperada pra vender. E aí o que que acontece? Aí ela, qualquer coisinha, atrasou um dia na entrega do produto, ela vai reclamar. Ou ela vai pôr no reclame aqui. Quando você opta em ser mais objetiva e opta em ter, falar com firmeza do seu produto e vender pelo preço que você fez as contas lá e ponto, pra eu ter margem de lucro, eu preciso vender por esse preço aqui. Quando você bate em cima disso e mostra as vantagens, não, eu não tenho como. Gente, pergunta pra uma marca famosa, se ela vai numa loja de grife, se ela vai abrir e te dar um desconto, jamais. Ela vai dizer isso aqui é uma peça e vai falar o nome da marca. Empreendedora ácida, curta, compartilha, se inscreve no meu canal, gente, se inscreve, tem muitas pessoas que vêm aqui e assistem e não se inscreve, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você e você tenha de alguma forma você tenha se reconhecido em algumas negociações que você se sente tão fragilizada porque realmente existe uma é uma assim é um chega a ser um vitimismo né de quem quer comprar né pra tipo querer te chegar ao ponto de você se comover e fazer algo por ela e não é de todo mal como eu disse pra você não é que essa pessoa querendo ser má contigo isso tá nas nossas heranças nós aprendemos assim agora você como vendedor só vai conseguir agregar valor no seu produto no seu serviço se você for verdadeiro se você realmente tiver valor agregado ao seu produto o seu serviço agora claro se você vender uma porcaria aí é coisa complicada né coisa complicada eu acho que mesmo assim é melhor ser sincero tipo ó isso aqui não presta vai no mínimo durar sei lá cinco dias ou nem isso mas eu vejo muito mais mas muito mais resultado porque os clientes que você vai ter e eu vejo pela chip consulting são clientes fiéis sabe que você não tem é isso não tem o que fazer esse é o meu preço esse é o meu valor gente se valorizem pelo amor de deus e ninguém tá querendo aqui super faturar nada a gente faz o preço ali coloca o nosso lucro a nossa margem de lucro tudo certinho e aí você vai ter que fazer o que super faturar pra poder dar desconto gente isso é errado vamos mudar isso vamos gente esse é o empreendedora ácida espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau